Música Estamos iniciando agora o projeto Desenvolve São Gonçalo do Amarante Uma série de reportagens que vai tratar sobre a economia, a cultura e as tradições do município Um lugar de fé, cultura e oportunidades São Gonçalo do Amarante é o berço da cultura popular No município há um incentivo às manifestações folclóricas centenárias Como o coco de roda, pastorio, bambelô Nelas o saber, conexões que mostram que aprender, divertir, criar e compartilhar caminham juntos São danças que valorizam as tradições, nas roupas, cores, vibrantes Nos passos um misto de força e leveza Olhares firmes e sorrisos largos Cultura passada por gerações e muito orgulho Eu comecei a brincar com criança também, com 9 anos Aí eu comecei no Fandango Aí eu comecei em Fandango, comecei a brincar com o de reis A poeira e vem crescendo, vem brincando, brincando Aí fez 10 anos já que eu assumi o bambelô como mestre Aí eu comecei a brincar, comecei a formar o grupo Porque o grupo tem bem pouquinho a gente, tem 28 pessoas no grupo Aí comecei a botar crianças, porque o futuro é as crianças, né? Da gente, né? E esse estímulo à valorização da cultura e tradições Vem desde a base, incluindo as escolas Os grupos folclóricos são importantes, né? Trazendo o passado, a sua ancestralidade Nós colocamos eles nas escolas exatamente para manutenção Para manter, para preservar a importância, né? E esses grupos são tão importantes para nós E em São Gonçalo do Amarante também existe o Museu Municipal Criado em 2015 Por aqui, relíquias, registros inéditos Do ícone da cultura popular, dona Militana Dona Militana Salustina do Nascimento Considerada a maior romanceira do Brasil Uma enciclopédia da cultura popular Militana Salustina do Nascimento Foi uma cantora, contadora de histórias Artesã e benzedeira Nascida aqui em São Gonçalo do Amarante E que ficou famosa como a maior romanceira Diversos históricos do Brasil Inclusive, ela é uma das pouquíssimas potiguares Que recebeu a maior honraria, a honraria máxima da cultura nacional A Ordem do Mérito Cultural em 2005 Um outro símbolo de São Gonçalo, o galo Que foi criado como utensílio para armazenar água Hoje é a representação do folclore norte-riograndense Um ceramista da comunidade de Santo Antônio do Potengi Que é um dos nossos polos da produção ceramista Chamado Antônio Soares Teve a ideia de transformar uma bilha Que era um utensílio onde se colocava água Para refrigerar a água E ele deu a forma de um galo a esse utensílio Anos depois, uma discípula dele Chamada Neném Felipe Pintou esse galo E hoje, oficialmente, ele é o símbolo do folclore Do Rio Grande do Norte E também símbolo do folclore de São Gonçalo do Amarante É história, tradição e foco no futuro O município tem aproximadamente 116 mil habitantes De acordo com o último censo do IBGE E tem se destacado como polo de crescimento na Grande Natal Sendo o quarto maior município do RN São Gonçalo não é mais considerada uma cidade dormitório São Gonçalo era tido como uma cidade dormitório Porque as pessoas moravam aqui Mas se deslocavam para os municípios de Natal Parnamirim, Estremóis, para trabalhar E hoje em dia elas não precisam mais sair do município Pois existe uma diversa gama de oportunidades de emprego Aqui no município É destaque em crescimento econômico E geração de empregos E com planejamento focado nas aptidões geográficas O município está desenvolvendo várias ações estruturantes Como também disponibilizando áreas para as novas indústrias se instalarem aqui Temos uma perspectiva de geração de mais de 3 mil novos empregos diretos E também 2 mil empregos indiretos Com essas implementações que estão sendo realizadas Com isso o São Gonçalo vai ter mais oportunidade de emprego Mais geração de renda Que vai acabar fomentando não somente a área industrial Mas como a área comercial É arte, memórias, cultura, fé Perspectivas de crescimento econômico Para garantir a segurança jurídica E atrair novas empresas e indústrias Assim, gerar empregos Melhorar a infraestrutura A qualidade de vida E proporcionar o desenvolvimento Oferecimento Prefeitura de São Gonçalo do Amarante Música Música Música